Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog aqui na cidade de Ébora pra vocês. Sei que vocês gostam bastante quando eu faço vídeos, assim, mostrando um pouquinho da cidade. E hoje vocês vão receber esse vídeo, assim, quase que em tempo real, tá? Então hoje é quarta-feira, tá? Hoje é dia 2, dia 2 de maio de 2018. E vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Eu vim aqui cedo pra fazer um exame. São por volta das nove e pouca da manhã. O tempo tá assim, como vocês podem perceber. Não tá sol, tá um friozinho. Portugal, gente, tá muito estranho esse ano. O ano passado o verão tava horrível, tava muito quente, veio super cedo. Mas o inverno demorou, mas demorou também muito a passar, né? A gente até quase em dezembro ainda tava um calorão horrível. O inverno demorou muito a chegar. E agora tá sendo ao contrário, né? Até porque o inverno demorou muito a chegar, agora o inverno tá demorando muito a ir embora, né? Então já estamos agora entrando em maio e esse mês vai ser a mesma coisa. Vai ser chuva, sol, frio, calor. Tá uma mistura, assim, muito estranha. Hoje, por exemplo, tá esse climinha assim. Tá meio friozinho. Semana passada tava um calorão de quase 30 graus. E a gente não sabe. A gente nunca sabe se vai vestir roupa de frio ou roupa de calor, né? Se é inverno ou verão. Mas enfim. Tá bom assim. Não vamos reclamar, não. Vou mostrar agora um pouquinho dessa tédio pra vocês. Tô aqui sentadinha. Aqui são as muralhas. Então eu tô sentadinha fora das muralhas. Tá bom? Então eu vou dar uma voltinha e vou mostrar um pouquinho dessa tédio pra vocês. Eu quero saber também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Veda de Abril, tá bom? Eu gostei muito de fazer. Foi a primeira vez que eu fiz. Assim, eu gostei muito mesmo de fazer. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Se vocês querem um próximo ver, de repente, em Agosto. Tá bom? Então, o conteúdo, eu quero saber também o que vocês acharam e tudo mais. Lembrando que hoje começa o nosso workshop, né? Quer dizer, começou o nosso workshop, né? Hoje cedo começou o workshop. Se você tá participando, diga aqui embaixo o que você achou da aula. Você tá animada pras próximas, né? Se te surpreendeu o conteúdo. Mas não diga o que que é, não. Porque quem não se inscreveu, não se inscreveu. Já perdeu. Quem sabe aí tem uma próxima oportunidade. Mas vamos lá. Vamos parar de papo. O solzinho parece que tá querendo começar a sair. Como te falei, é doideira, né? Mas vamos lá. Parece que o sol tá querendo sair, minha gente. Como eu falei pra vocês, tá tudo doido. Aqui, ó. A plaquinha. Ébora que é patrimônio mundial, ó. World Heritage. Tá? Eu estou aqui fora das muralhas, tá, gente? Pra quem não conhece muito bem a cidade de Ébora, ela é uma cidade murada, tá bom? Então, o centro histórico de Ébora fica do lado de lá. Do lado de dentro, tá? Ela tem algumas portas. Acredito que são sete portas de entrada, tá bom? E o resto da cidade fica aqui do lado de fora. Mas também tem muita coisa dentro da cidade, tá? Então, Ébora tem cerca de 67 mil habitantes. Então, não é uma cidade tão pequenininha. É das maiores cidades, mas também não é tão pequenininha. Muito movimento de carro, como vocês podem ver, né? Vou mostrar um pouquinho do centro histórico pra vocês. Tá aí uma das entradas aqui da cidade. Pra quem quiser visitar Ébora, conhecer já um pouquinho. Já tira daquele gostinho, né? Então, vamos lá. Então, quem vem de ônibus, vem daquela rua ali. Que a estação de ônibus tá bem ali no final, tá? A estação de ônibus fica aqui. Aqui é o cemitério. Do lado fica a estação de ônibus. E aquela porta ali é uma das portas de entrada. Que é a porta Serpa Pinto. Nós vamos entrar nela agora. Uma coisa muito comum nos centros históricos aqui são os paralelipídos, como se chama de paralelos. Jardim da Palmeira. Eu nunca entrei aqui. Vamos lá. Tá escrito aqui, olha. Jardim. Jardim da Palmeira. Por área de 9h20 e 20h. Agora o Municipal de Ébora, eu nunca entrei aqui, minha gente. Vamos entrar. Pra ver o que que tem. Olha. Tem um caminho ali. Vou pra cá pro primeiro. Não vou pra lá. Interessante, né? Um ano e meio que eu moro aqui. E eu nunca entrei. Eu já vi o portão, mas assim... Ou tava fechado. Também não é um lugar que eu costumo passar muito. É sempre bom descobrir coisas novas, né? Olha. Interessante, ó. Aqui mais um pouquinho a muralha. Olha. Olha. Aqui, gente, é a parte de trás de um hotel quatro estrelas, ó. Ai, foca. Esse daqui é o Mar de Armorales. É um hotel de quatro estrelas. Super caro. Um dos mais caros. Não é o mais caro, mas é um dos mais caros aqui de Évora. Olha, e dá acesso pro hotel. Que interessante. E pode entrar. É gratuito, né? Tava ali o portão aberto falando o horário. Não quer dizer que tem que pagar, né? Acho que não. Se tiver alguém, me tira daqui. Ai, sozinho. Venha. Não se esconda. Bom, aproveitando que estamos aqui nesse climinha sozinho. Gostoso de verde. Gente, vou falar um pouquinho pra vocês o que eu acho de morar aqui. Eu amo morar aqui em Évora. Aqui em Portugal, no geral, né? Essa calmaria, sabe? Ai, é... Eu acho que pra quem gosta de lugar calmo, gosta de um estilo de vida menos corrido, menos acelerado. Eu acho realmente que Portugal, né? Essas cidadezinhas, principalmente do interior, são ideais, sabe? Claro que cidades como Lisboa, como Porto, são cidades muito mais aceleradas, né? Até Évora eu considero um pouquinho, assim, em relação a outras cidades menores, né? Mas... Olha só. Aqui é mais uma entrada do hotel, ó. Mas é muito bom, é muito gostoso, sabe? Tem lugares calmos, se você quiser fugir um pouquinho do movimento, você consegue, sabe? Ai, é muito gostoso. Aqui. Tem piscina. Vamos ver. Olha. Olha, no verão. Isso aqui deve ser bom, hein, gente? Gente, você paga, mas se aproveita. Que interessante, né? Você liberar o jardim. Porque também o jardim é público, né? O hotel até aproveitou dessa área, mas pelo jeito é público. Se não for, finge que eu sou... Que eu sou cliente daqui. Do hotel quatro estrelas. Vamos fingir. Olha, gente. Isso aqui é tudo a muralha. O hotel fica bem, bem na entradinha da muralha. Olha só. As cadeirinhas. Agora o tempo ainda não tá bom pra piscina, né? Mas garanto pra você que se fosse aquele verãozão, que tá pra chegar... Isso, que já ia tá cheio. Às dez da manhã. Já ia tá cheio. Ó, aqui já acabou. Aqui já... Ai. Tá um pouquinho de luz. Aqui já acabou, ó. Mais um pedacinho da muralha. Olha. Um pouquinho de luz. Bonito, né? Muito bonito. Mas voltando o nosso papo. Se você gosta de um lugar tranquilo pra viver. Um lugar desacelerado. Um lugar seguro pra criar seus filhos, sabe? Mesmo pra você. Você vai lá trabalhar durante a semana, mas na sua folga você quer um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, sabe? E a Vora tá muito bem localizada, gente. Como eu já falei aqui. À uma hora e meia você tá em Lisboa. À uma hora e meia você tá... Você tá na Espanha. À três horas você tá no sul do país. À cinco horas você tá lá no Porto. É uma cidade muito bem localizada, sabe? Se você se enjoar uma porreira da cidade, é uma cidade muito parada. Não tem nada pra fazer. Você pega o carro. Em uma hora, em uma hora e meia você já tá em outro lugar, em outro ambiente completamente diferente. Olha que lindo. Então eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de movimento também, sabe? Eu gosto de tranquilidade, mas eu também gosto de ter opções de sair, de fazer coisas diferentes. Eu também gosto. Mas quando eu sinto essa necessidade, eu vou lá, escolho uma cidade pra ir, uma cidade mais perto e vou simplesmente, sabe? Dou aquela espalhecida, dou aquela alegre, aquela mudada de ar e depois eu volto pra cá, que é uma cidade tranquila, sabe? Agora você me pergunta, Natália, você vai morar aí pra sempre? Não, eu sinceramente não acredito que eu vá morar aqui pra sempre. Mas assim, no momento que eu tô agora, tô super aproveitando, tô super adorando, sabe? Eu falo que eu não sei, pode ser que eu more, gente, sabe? Não é nada completamente decidido. Mas é uma questão mesmo de, não sei, acho que ainda tem tanta coisa pra eu viver, tantos lugares pra eu conhecer, que eu não sei se eu vou parar por aqui, sabe? Enfim, mas eu tenho isso pra dizer pra vocês. Se vocês querem tranquilidade, venham pro interior de Portugal. Não precisa ser só Évora, tem tantas cidadezinhas bonitinhas, maravilhosas. Évora é bom porque é uma cidade intermediária, né? Não é uma cidade tão pequena, também não é uma cidade tão grande. A localização, como eu falei, é muito boa. Então a gente tá aqui fazendo de fina, fingindo que faz parte aqui do hotel quatro estrelas. Mas ninguém me parou, então eu acho que eu não estou contra a lei, né? O portão tava aberto de cancariado, então tá bom. Olha aqui que linda. Ai, é muito bom. Eu tenho que confessar, eu não sou aquela pessoa hoje de acordar cedo nas folgas, né? Hoje a minha folga. Mas é bom acordar cedo porque o dia rende, né? Ai, eu sei, o clima da manhã é tão bom. Preciso começar a mudar a minha rotina, sabia? Preciso começar a aproveitar mais o meu dia. Confesso. Porque também acorda cedo todo dia da semana. Tanta coisa pra fazer que nas folgas eu gosto de dormir um pouquinho mais, né? Pra descançar. Tô dizendo que eu tô meio-dia, mas acordar às 10, 11 horas às vezes. Mas é bom acordar um pouquinho mais cedo, sabe? Se aproveitar mais o dia. Bom, vamos continuar o nosso tourzinho aqui pra esse vlog também não ficar gigantesco, né? Vamos lá. Ver o que tem mais aqui nessa cidade de Elfora. Vamos lá. Mas sabe o que mais me impressiona? Nessa cidade. Vou falar dessa cidade porque é onde eu moro. É uma cidade minúscula, uma cidade muito pequena. Mas todos os dias ela me surpreende. Tem lugares que eu nunca fui, coisas que eu nunca vi. Eu não sei, eu que não vi direito. Mas sempre encontro alguma coisinha diferente, sabe? Por exemplo, hoje eu entrei naquele jardim que eu nunca tinha entrado. Um ano e meio morando aqui, sabe? Então é uma cidade que te desperta alguma coisa, sabe? Você sempre tem alguma coisa nova pra conhecer ou pra ver com outros olhos, sabe? Às vezes eu passo pela mesma rua e já vejo enquanto alguma coisa é diferente que eu não vi na outra vez. É uma cidade encantadora e surpreendente. Olha, esse é o hotel de frente. O jardim fica na parte de trás. Olha só, gente, que bonita pousada com o vento de árvore, tá? Fica aqui a pousada, o templo, a catedral lá. A espalhidinha aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto